Oi pessoal, o meu nome é Cata e hoje eu vou passar para vocês esse barradinho aqui, olha, tá? Então, para fazer esse barradinho, eu usei um fio, tá? Com a textura 151, tá? Se você quiser usar um outro mais grosso, pode usar também. A agulha para esse fio, eu usei a 1,25, tá? Então, a gente inicia fazendo os caseadinhos. Então, para dar certo aqui os motivos, o caseadinho tem que ser múltiplo de 10 mais 6, tá? Então, pode ser 20 mais 6, 30 mais 6, 40 mais 6, que daí ele vai dar certinho aqui os espacinhos, tá bom? Então, nós vamos iniciar fazendo um caseadinho no tecido, tá? Então, eu vou prender meu fio bem no início do meu trabalho. Prendi meu fio aqui no início, faço duas correntinhas, dou um espacinho no tecido e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado, tá? Então, eu vou trabalhar assim até eu terminar o meu tecido, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu caseadinho, depois eu volto pra mostrar pra vocês o próximo passo, tá bom? Então, eu fiz aqui o meu caseadinho com 26 espacinhos, tá? Só pra gente ter uma ideia. Então, vou virar meu trabalho, vou fazer um ponto baixo no primeiro espacinho, tá? Vou fazer quatro correntinhas, três, quatro, vou no segundo espacinho e faço um ponto baixo, tá? Fiquei com uma argolinha aqui. Então, vou fazer cinco argolinhas dessa aqui. Vou fazer quatro correntinhas, no próximo espacinho eu faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas, no próximo espacinho eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, no próximo espacinho, mais um ponto baixo. Quatro correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Estou aqui com cinco argolinhas. Agora, eu faço quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vou pular quatro espacinhos do meu caseado. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo. Tá? Então, fiquei aqui com uma argola grande. Faço novamente quatro correntinhas, vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, no próximo espacinho eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas novamente. Faço agora quinze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Pulo quatro espacinhos. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto baixo. Tá? Ficando assim com uma argola grande aqui. Faço quatro correntinhas. No próximo espacinho, eu faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo no próximo espacinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no próximo espacinho. No meu caso aqui, eu já cheguei no final da minha carreira, tá? Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco argolinhas aqui no final também. Vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer um ponto baixo bem no meio da primeira argolinha. Só pra caminhar aqui até o meio dela. Faço quatro correntinhas. Um ponto baixo na próxima argolinha. 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 Então, aqui eu fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas. A cada carreira vai diminuindo uma argolinha. Então, aqui agora eu vou trabalhar dentro dessa argola maior. Eu vou fazer aqui dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, eu vou fazer três correntinhas e mais dez pontos altos dentro dessa mesma argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá? Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Fiquei com quatro argolinhas aqui agora. Novamente, vou trabalhar dentro dessa argola maior. Então, vou fazer os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, faço três correntinhas e mais dez pontos altos dentro da mesma argola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá? Fiz os dez pontos altos, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha por quatro vezes. Então, são quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo, cheguei no final da minha carreira, tá? Vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas e um ponto baixo no meio da argolinha. Faço quatro correntinhas, na próxima argolinha eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, próxima argolinha eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Então, nesta carreira aqui, eu vou ficar com três argolinhas aqui. Terminando as três argolinhas, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer, dentro desse espacinho aqui, vou fazer dez pontos altos, tá? Então, vou pegar uma laçada e vou fazer dez pontos altos dentro desse espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Faço mais oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou na próxima argolinha, vou pular todos esses pontos altos. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. Olha como que tá ficando. Tá? Então, agora eu vou repetir tudo que eu já fiz aqui. Então, são quatro correntinhas e um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Tá? Fiz as três argolinhas aqui. Vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pego uma laçada e vou trabalhar dentro dessas três correntinhas aqui. Vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. E faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Cheguei no final da minha carreira. Olha como que tá ficando. Então, aí, eu viro o meu trabalho novamente. Faço duas correntinhas. Um ponto baixo, um ponto baixo no meio da argolinha. Quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Nesta carreira, eu vou ficar com duas argolinhas apenas. Então, vou fazer aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na carreira anterior, eu fiz oito. Agora, aqui, são sete. Tá? Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, separados por uma correntinha cada um. Então, eu pego uma laçada, faço um ponto alto no primeiro ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E vou fazendo assim até eu terminar meus dez pontos altos que eu fiz aqui na carreira anterior. Uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, só falta mais um. Uma correntinha e um ponto alto. Terminei aqui os dez pontos altos. Vou fazer, vou repetir aqui, sete correntinhas como eu fiz do outro lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo, ó. Fiquei com duas argolinhas aqui. Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada e vou repetir aqui, um ponto alto sobre cada ponto alto, separados por uma correntinha. Então, um ponto alto, uma correntinha. 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 E vou repetir assim até fazer os dez pontos altos. Um ponto alto e uma correntinha. Pra ficar com um espacinho entre os pontos altos. Senão, não vai dar certo aqui. Tá? Fiz o último. Faço agora sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas e um ponto baixo na última argolinha. Tá? Terminei mais uma carreira. Deixa eu puxar esse aqui. Então, olha como que tá ficando. Tá? Então, agora nós vamos pra próxima carreira. Então, vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas e um ponto baixo na metade da minha argolinha. Faço quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Ó, então, nesta carreira, nós vamos ficar com apenas uma argolinha. Próximo passo, vou fazer seis correntinhas. Então, aqui nesta carreira, eu fiz com oito, aqui com sete. Agora, eu vou fazer com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou pegar uma laçada, vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fazer duas correntinhas nos espacinhos agora. Então, vou fazer duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Vou fazendo assim até completar meus dez pontos altos. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Então, estamos chegando no final. Vou fazer o último ponto alto, tá? Terminei, então, meu lequinho aqui. Vou fazer, então, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço quatro argolinhas, na próxima argolinha eu faço um ponto baixo, tá? Fiquei com uma argolinha aqui apenas. Novamente, vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou repetir aqui os pontos altos separados por duas correntinhas cada um. Então, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e duas correntinhas, até completar nossos dez pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto. Esse bico é super fácil pra fazer e fica bem bonito. Ele fica bem larguinho, dá um... valoriza bastante o trabalho. Então, eu faço aqui, terminei meu lequinho, vou fazer novamente seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas e na próxima argolinha eu faço um ponto baixo e cheguei no final da minha carreira aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse é o lado avesso, né? Tá? Olha como que tá ficando. Então, agora... A gente vai fazer a última carreira. Vou virar meu trabalho. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer um ponto baixo na última argolinha. Tá? Aqui, agora, eu vou fazer com cinco correntinhas. A última carreira eu fiz com seis, agora eu vou diminuir pra cinco. Duas, três, quatro, cinco. Então, agora, eu vou pegar três laçadas pra fazer um ponto alto triplo. Então, eu faço uma, duas, três vezes na agulha. Ó, fico com três laçadas. Vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto triplo. Então, puxo uma vez, duas vezes, três, quatro e cinco vezes. Olha, fica bem grande aqui daí. Subo três correntinhas e vou trabalhar dentro desse ponto alto triplo que eu fiz aqui. Então, aqui eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu subi três correntinhas e vou fazer mais sete pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Fiz sete pontos altos, ó. Vou no próximo, ó. Pulo esse espacinho aqui. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo pra prender essa pétala aqui. Tá? Novamente, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, fiz cinco correntinhas. Vou fazer o ponto alto triplo agora. Então, vou pegar três laçadas. Uma, duas, três. Vou introduzir a agulha no próximo ponto alto. Vou puxar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tá? Vou subir três correntinhas e vou trabalhar sete pontos altos dentro desse espaço aqui. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na mesa como que tá ficando. Ó. Tá? Então, aqui eu vou ter que fazer cinco pétalas dessa aqui, ó. Tá? Então, novamente, eu vou fazer as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego três laçadas, vou no próximo ponto alto e faço meu ponto alto triplo. Tá? Subo três correntinhas e faço mais sete pontos altos dentro desse espacinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Pego três laçadas, vou no próximo ponto alto e faço o meu ponto alto triplo. Subo três correntinhas e faço sete pontos altos dentro desse espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Pego três laçadas. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto triplo. Subo três correntinhas, faço sete pontos altos dentro desse espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou no último ponto alto e faço um ponto baixo. Olha como que ficou. Tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pétalas aqui. Então, vamos continuar. Depois desse último ponto baixo, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, vou lá naquela argolinha que sobrou do meio e faço um ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego três laçadas. Vou no próximo ponto alto, ó, desse lequinho aqui e faço um ponto alto triplo. Subo três correntinhas e faço sete pontos altos dentro desse espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego três laçadas. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto triplo. Subo três correntinhas e faço sete pontos altos dentro desse espacinho. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Pego três laçadas. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto triplo, tá? Então, eu subo as três correntinhas. Uma, duas, três. E faço sete pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou no próximo ponto alto e prendo com um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego três laçadas. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto triplo. Subo três correntinhas e faço sete pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou no próximo ponto alto e prendo com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas, pego três laçadas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto triplo. Subo três correntinhas, faço sete pontos altos dentro deste espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vou no próximo ponto alto e último e faço um ponto baixo, tá? Terminei as pétalas aqui, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo, tá? No meu caso, eu terminei a minha carreira. Então, eu corto meu fio e arremato aqui, tá? Então, terminamos o nosso barradinho aqui. Olha como que ficou. Muito lindo esse barradinho. Eu adorei ele. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso barradinho de hoje. Que vocês façam belos trabalhos com ele, tá? Diversifique bastante as cores, tá? Que vai ficar bem legal, tá? Então, se você não é inscrita no meu canal ainda, pode se inscrever para receber as novidades, tá? Se gostou, pode deixar um joinha, tá? E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos!